No jogo das duas melhores equipes classificadas da Copa ABCF, Independiente e Nacional do Toró entraram em campo buscando a vitória o tempo todo. Com a vontade de vencer e a busca contínua por gols, a partida terminou empatada em 2x2. Vejam os gols. Em jogada pelo lado esquerdo, a bola foi lançada na segunda trave, a zaga acabou afastando mal e Marquinhos de bate pronto, uma bomba realmente. A bola foi morrendo no canto direito do goleiro do Independiente, que acabou pulando na bola até, mas pela força do chute do atacante do Nacional, como vamos ver agora no replay, nada pode fazer. A bola lançada na segunda trave, o zagueirão também cortou mal, teria que ter cortado a bola para trás, cortou para o meio da área e sempre ele, o Marquinhos, uma bomba, um sem pulo, fez um golaço, 1x0 para a equipe do Nacional do Toró. O Independiente correu atrás, o Independiente realmente jogando em casa e com o apoio do seu torcedor, o torcedor do Independiente, que cobra bastante e também incentiva. Aí após o escanteio, o Biro subiu no segundo pau, ali no costado da zaga, de cabeça o Biro empatou o jogo. Olha no replay aí, o Biro subiu sozinho também, na minha opinião, acho que a zaga do Nacional marcou bobeira. O Biro subiu sozinho, testou, o goleirão foi na bola, mas já era tarde demais, não conseguiu chegar. Aí o Independiente empatava ainda no comecinho do segundo tempo, 1x1, o Independiente contra o Nacional, esse grande jogo de futebol que valia a classificação e a liderança dessa chave. Aí o segundo gol, uma jogada linda do Marquinhos, mas de muito longe, lá do meio de campo, bateu o goleirão do Independiente, foi com a famosa mão de jacaré. Não conseguiu realmente, mãozinha curta na bola, apesar de ser uma linda jogada, não pode tomar um gol daí. Mais uma vez no replay, o Marquinhos fez uma grande jogada, deixou dois marcadores ali para trás, bateu de muito longe, a bola muito longe realmente. O goleirão do Independiente foi com as duas mãos na bola, às vezes talvez com o braço trocado ali, mão trocada que se fala, ele defenderia essa bola. Mas aí o Nacional faria 2x1 em cima da equipe do Independiente, mesmo jogando lá na fraternidade. E agora o Independiente foi buscar mais um golaço, a bola foi tocada ali, o Marcão dominou, girou sobre o tronco, drible de salão. Dribble de salão virou, bateu forte de esquerda, um golaço do Marcão. A gente até pode dizer que esse jogo entre Independiente e Nacional do Toró, foi o jogo dos gols bonitos. Só golaço, dois golaços da equipe do Nacional e também dois golaços do Independiente. Principalmente o segundo gol marcado aí pelo Marcão, no replay vamos ver, gira sobre o tronco, o próprio tronco. Bate de esquerda, uma bomba no canto, sem chances para o goleiro do Nacional do Toró, que nada pode fazer o Independiente. Com esse golaço do Marcão, empatava a partida nesse momento em 2x2 e foi o que prevaleceu até o fim da partida. Vamos ver o que falou o pessoal de Independiente e Nacional pós-jogo. Um jogo bom, estava com o jogo da mão, 2x1. Cedemos um empate no finalzinho, mas tá bom. Um ponto forte de casa é melhor do que três perdidos. O Esporte Clube Independiente hoje teve um jogo muito difícil aqui no Jardim da Fraternidade, no nosso campo. Pegou o segundo lugar do grupo, que a gente estava com três pontos à frente deles. Conseguimos um empate, um jogo muito disputado. E os parabéns para o nosso time, que teve duas vezes na desvantagem e conseguiu o empate. E aqui no nosso campo, a gente, graças a Deus, em cinco anos a gente tá invicto, podemos dizer, 90% de aproveitamento. Que em cinco anos, a gente no Campeonato Amador, a gente perdeu dois jogos só aqui. Então, nossos agradecimentos ao time do Nacional também, que se cortou muito bem dentro do campo. E agora esperar a semifinal e lutar para uma classificação melhor, para a gente conseguir chegar à final e trazer um pouquinho mais de alegria ao nosso bairro aqui, que é o Jardim da Fraternidade. Muito agradecido a todos.